Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, eu quero consertar aqui um erro que eu cometi aí no vídeo das 7 horas de amanhã, que eu falei que o jogo do Palmeiras seria amanhã. E na verdade, é no domingo, torcedor palmeirense. Então, me desculpa aí, galera palmeirense. Então, vamos falar aí dessa palhaçada aí que o Atlético Mineiro está querendo fazer. Enviou aí um pedido para anular o gol do Davidson ou anular a partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, aonde o nosso Palmeiras se classificou. Como é pequeno esse Atlético Mineiro, hein? É muito chororô. Pode fazer o que for o Atlético Mineiro, que não vai dar em nada. O VAR viu o Davidson entrando naquele momento lá e puniu o jogador com o cartão amarelo. Primeiro que a entrada do Davidson não atrapalhou em nada a jogada lá do Gabriel Veron e da defesa do Atlético Mineiro. Então, a entrada do Davidson, ele entrando ou não, não iria impedir nada do que aconteceu. Então, o choro é livre aí para o presidente do Atlético Mineiro, que está aí querendo anular essa partida. É uma brincadeira, hein, torcedor palmeirense, mas comenta aí, deixa a sua opinião aí, torcedor palmeirense, sobre essa palhaçada que o presidente do Atlético Mineiro está querendo fazer. Vamos lá, torcedor palmeirense. A semana feliz do Palmeiras está terminando, após passar para a grande final da Copa Libertadores da América 2021, ao eliminar aí o chorão Atlético Mineiro em Minas Gerais, o Palmeiras se representou e iniciou aí preparação para encarar o Juventude neste domingo no Allianz Parque. Então, domingo vamos com tudo aí para cima do Juventude dentro da nossa casa. É três pontinhos muito importantes. Patrick de Paula sendo sondado aí pelo Sevilha da Espanha. O clube espanhol pediu informações sobre o meio de campo do Palmeiras. O objetivo é diminuir aí a faixa de idade do meio de campo lá do Sevilha. É como eu falei no vídeo da manhã. Se vir uma proposta aí de 20 milhões de euros, Palmeiras pode vender. Galera palmeirense, uma ótima notícia. Final da Libertadores terá 100% do público. Palmeiras e Flamengo vão jogar a decisão do torneio continental com apoio de suas torcidas. O estádio centenário será dividido meio a meio. Então, a informação antes que era 25% para cada torcida. E agora vai ser 50% para cada torcida, torcedor palmeirense. Metade do Palmeiras e metade da Mulambada. Dia 27 de novembro. Essa final promete muito o torcedor palmeirense. E se Deus quiser aí, com o Palmeiras campeão aí, tricampeão da América. Eu tenho fé. Eu acredito muito, torcedor palmeirense. Nunca vou deixar de acreditar no nosso Palmeiras. Vamos lá. Grêmio tem que correr, se quiser Miguel Borra, em definitivo. Clube Gaúcho sabe que precisa acelerar o passo, se quiser contratar o colombiano de forma permanente. Terá que aí desembolsar aí 14 milhões de reais até o dia 31 de dezembro. Caso contrário, poderá ter que pagar mais caro no futuro. Então, Palmeiras pode aí ganhar ainda uma grana aí com o Miguel Borra, torcedor palmeirense. Felipe Melo, mais um ano no Palmeiras. Nova diretoria sinaliza negociar com o volante mais um ano de contrato. Em entrevista recente, o atleta revelou que gostaria de mais dois anos e encerrar a carreira no Palmeiras. Ele hoje tem 38 anos de idade. Olha bem, Felipe Melo, eu acho que mais um ano você merece de contrato com o Palmeiras. Dois anos não. Se for renovado por mais um ano e você continuar jogando bem, muito bem, nesse meio de campo do Palmeiras, aí eu acho que a diretoria aí tem que pensar se você aí pode renovar por mais uma temporada. Mas eu acho que o correto é renovar por mais um ano e lá no final de 2022. Se você estiver jogando, rendendo um bom futebol, aí o Palmeiras deve ver isso aí direitinho. Vamos lá. Palmeiras garante mais de 200 milhões com duas finais seguidas na Libertadores, torcedor palmeirense. Final da Copa Libertadores pela segunda edição consecutiva. O Palmeiras já garantiu aí mais de 200 milhões entre cotas e premiações por essas duas campanhas. Adversário do Flamengo na decisão do próximo dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, o Palmeiras vai embossar aí menos de 72 milhões pela campanha. Foram 40 milhões entre direitos de transmissão da fase de grupos e prêmios pelas classificações das oitavas, quarta e semifinal. Além do mínimo aí, 32 milhões dado pela Comebol ao vice-campeão. Caso conquiste o tricampeonato da América, a premiação da final aí será de 81 milhões de reais. E mais 12 milhões aí de bonificação da Crefisa se o Palmeiras conquistar o tricampeonato da América. Então, galera palmeirense, será muita grana aí aos cofres do Verdão. E o Maurício Gagliotti daria para contratar aí, no mínimo, um centroavante, um lateral direito. Pelo menos isso. Se o Palmeiras hoje tivesse um grande centroavante e tivesse um grande lateral direito, esse time do Palmeiras estaria fortíssimo torcedor palmeirense. Mas uma coisa eu digo para você. Palmeiras, ano que vem, vem muito forte. Vem com muita grana para poder gastar e montar um timaço torcedor palmeirense. Vamos apoiar e vamos cobrar muitas contratações para a próxima temporada. E vamos aí ter dois meses para apoiar o nosso Palmeiras para conquistar o tricampeonato da América. Mas até lá, tem muitos jogos do campeonato brasileiro e dá para chegar ainda nessa liderança. Eu acredito também. Vamos fazer o nosso papel de torcedor e acreditar no nosso grandioso Palmeiras. Então, galera palmeirense, tamo junto. É nóis. Um grande abraço para você e manda o seu áudio para o vídeo de amanhã, das sete horas da manhã. Tamo junto. É nóis. Fica com Deus e avante palestra. Fui, é nóis. Um grande abraço aí e deixa o seu like aí, galera. Tamo junto.